Desde quando vocês têm Twitter? Desde quando a gente tem Twitter? É, você sabe? Putz, 2010? 2009. 2009. 2009, é. Você também. Cara, eu tenho bastante tempo, mas eu não usava o Twitter. Eu comecei a usar depois que eu conheci o Rolandinho. Era um lugar lá pra observar, né? Eu era... Você usava assim. Tanto que vocês estão no meu Twitter e me condenam. E vamos dar uma olhada no que eles faziam lá em 2009 no Twitter. O pior, Rolandinho. Aqui eu tinha falado com você esses dias. Eu falei, cara, liga pra menina que é social media. Manda na tela do nosso Twitter, manda apagar tudo que a gente falou. Efeito Biel. Não tenho nada. Biel, é que eu era muito novo, mano. Não, e a gente sempre usou as redes sociais de uma maneira muito espontânea, né? Muito espontânea. Tá na internet, não é? Que eu posso fazer. Eu não... Fui eu que escrevi nada. Só printei. Procuro parceira sexual casual. Interessadas, os... Entrem em contato pelo e-mail rolandinho-gordinho-delicia-rubo-hotmail.com Esse e-mail? É, minha pergunta é essa. Cara, eu realmente não lembro direito. Eu sei que nessa época aqui, né, olha lá, 2011... Sim. Tava difícil o negócio, cara. Percebo. Tava complicado. Mas eu acho que... É o que é? É, dá uma checada nesse meio. Vai aqui, né? Pô. Meu Deus. Meu Deus. Misturei a que tive com o Facebook e curtiram o meu concurso. Achei boa, até. Cara, o pior é que eu tinha um humor mais refinado do que hoje em dia, rolandinho. Você sabe o que é isso aqui? É gente de agência de publicidade, três dias sem dormir no café, né? Eu quero falar... Pô, tu cara, algo bem inteligente. Cabeçudo. É a minha proposta. Quem é a Meire? Pelo amor de Deus. Meire. Vai tomar, meu... Foi um recado bem assim. Direto. Será que é? Não, não, não. Porque a Meire... Eu acho que você não gostava muito da Meire, não. Talvez não seja a Meire que eu estou pensando. Quantas pessoas chamam Meire? De Meire, desculpa. O que que ela dá a vala do quê? Hoje eu já vejo que eu não deveria agir assim com a pessoa normal. Eu acho, né? Não faria isso hoje. Teve um retweet. Tomara que não seja dela. Vamos lá, olha só. 2012, 21 de dezembro. Mano, tô trabalhando insano. Não vejo mais minha avó, meus pais, minha filhada. Me perdoe. Serei um cara rico e solitário. Tudo bem. Olha, solitário eu tô, viu? O rico não... Esse eu endosso. É. Olha isso. Parece quase poesia. Comer é tão bom. Adoro ser gordo. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sou gordo, né? Mas eu não sou tão gordo quanto eu já fui outrora. Certo. E a questão é assim, é tão bom quando você já tá no fundo do poço. Porque eu tô num nível que assim, porra, eu ainda posso, né? Se eu emagrecer um pouco, pô, já fica legalzinho. Agora, quando você tá bem gordão, você fala assim, mano, eu vou mandar... Tá todo belcro, que tem todo bacon, todo queijo. Dane-se. Entendi, entendi. Você come infinito. Aquele medo de jogar pro lado e vir uma nude, né? Aquele medo básico. Vamos lá. Opa, não. Minha cachorra não para de roncar. Filha da puta, peida igual gente. Isso tudo mesmo, viu? Ela não peida igual gente. A beba, que é a cachorra do bloco, peida muito pior. É pior? Isso é devendo o fato do Bruno nunca conseguir terminar o que ele pede no delivery pra comer. E ele sempre dá todas as merdas de fast food. Caramba. E ela fica peidendo mostarda, hambúrguer. Não sei se você percebeu, aquilo lá não é uma bunda, aquilo é uma turbina. Tô falando assim, quando ela vai subir no sofá, ela dá uns três peitinhos pra ajudar, velho. É tipo dar uma... Propulsão. É propulsão, essa é a palavra. Olha. Olha que coisa de 10 isso, hein? Falta um pouco. Queria que alguém me dissesse palavras bonitas. Foi antes de me conhecer, não foi? Tinha um sorrisinho piscante. Piscante. Foi antes de me conhecer. Foi uma indireta, eu imaginei que tivesse sido, talvez. Eu acho que era, hein? Eu acho que isso aqui é uma fé. Pra Meire. Pra Meire, é. Apaguei meu último tweet e vou comer o vidro no cantinho. Só diga uma coisa. Vi coisas espantosas no X-Videos hoje. E assumiu, assim. É, é, é. Ó, só pra olhar a data aqui. Doze espaços que teve o comer e o vidro. Pois é, cara. Eu não sabia mexer no Twitter. A gente percebe. Mas o X-Videos, ó. Vou falar uma coisa, ó. 14 de novembro de 2012, eu acho que isso aqui tem alguma coisa relacionada com... Pode falar Two Girls in a Cup. Hum, rapaz. Sério isso? Não, 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 não. Já sei. Two Girls in a Cup é mais antigo. Isso aqui tem alguma coisa a ver com um pote de maionese. Do brother, do brother. Sim, porque eu falei que eu ia comer vidro no cantinho. Tô pensando na temática, assim, né? É, ficou na cabeça, né? O negócio do vidro. Cara, é... Nossa, isso aí é... Obrigado por relembrar. Nossa, enfim. Não pesquisem. Nunca. É foda porque eu denunciei a idade do cara. Isso aqui é uma verdade. É uma verdade. É uma realidade. Meu, eu começo com o meu, assim, pra criar aquela conexão. Meu, é impressionante como twitam de todos os lugares. Da neguim trepando e twitando. A pergunta é... Já? É que eu não pratico esse esporte. Eu não sei porque a mãe colocou o nome de rola, porque é o que ele menos usa. É. Esse é Biel. Nossa! Esse é nível Biel. Meu Deus! Cara, eu quero falar uma coisa aqui, ó. Salva a data pra pagar. Peraí, ó. Esse aqui é um tweet de 2009. Eu queria dizer que em 2009, eu achava mesmo que o Michael Jackson comia a criancinha. Certo. Hoje em dia eu não acho mais, sério. Por isso que tudo que eu pesquisei sobre ele, eu não gosto do Michael. Eu acho que ele não comia as criancinhas, que era uma conspiração. Então me perdoe, Michael, onde é que você esteja por esse tweet, onde eu falo assim, Michael Jackson chegou no céu e foi logo perguntando, cadê o menino Jesus? Nossa, assim, ele é cristão, né? Ele é cristão, não é problema. Isso aqui não é uma piada, eu tô falando que Michael Jackson é cristão. Ah, é assim, eu pensei nisso. Chegou no céu e isso aqui é muito legal. E logo perguntou, cadê o menino Jesus? Que ele criou, criou, ele criou, sei lá como é o passado de crer. Ele criou, a vida criou. Ele criou. Calma, eu queria fazer uma polêmica e um momento de tensão pro último. Porque o último é especial? Sim, é seu. Nossa, meu. Muito bom. Muito bom. Eu acho que eu não vejo problema nenhum. Na verdade, isso aqui, eu vou te dizer o que foi. Isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz. Isso aqui é um link falso. Obrigado, Jesus. Porque, você sabe quando... Eu não sei se você usou bastante redes sociais. Eu já vou ler. Uso, bagarai. Você tá explicando o Michael Jackson. Sabe aquela coisa de, tipo assim, Ah, qual gato, qual tartaruga ninja você seria? Sim, esses testes bizarros. Qual por aí você seria depois do atropelamento? É uma tentativa de humor. Bizarcerbar um comportamento humano. Hum, não é real esse teste. Não, lógico que não. Acaba de completar quanto vale o seu... E o meu resultado foi R$100. Experimente. Mas, sabe, R$100 é bem pago ou não? Hoje em dia tá valendo mais? É. Totalmente subvalorizado, eu acho. Bom, a mensagem aqui fica, então. Dê um review no seu Twitter e assista Two Girls and a Cup. Depois de assistir esse maravilhoso vídeo. Não veja. Eu vou vir pipocando que é melhor. Isso. No YouTube. E sábado no Legendários que eles estão. Já vamos subir a hashtag a partir de agora. Hashtag pipocando no Legendários. Sobe nos CTs mundiais. Um beijo no coração. Tchau. Não vejam no Twitter. Tchau.